Vamos mostrar aqui agora a cachoeira, hoje é 24 dezembro, hoje é 29, 29, ele está aqui e vai mostrar para vocês aqui essa cachoeira, é a primeira cachoeira, olha só essa loucura aí, está com pouco, não é a água que a gente consegue assim, já teve cheia maior, entendeu que a pessoa não consegue entrar, o volume é muito grande, a gente já falou com alguns turistas modos no fim, na cachoeira hoje, eu vim para mostrar para vocês aqui, olha só aquilo ali, uhul, é loucura isso aí, olha lá, vou puxar um pouco para vocês observarem, como que está o volume de água, olha só aquilo ali, Olha só a água, e aqui essa correnteza, ela vai passar aqui, a gente já filmou uma partezinha lá embaixo, olha só, dá até para as pessoas que estão meio loucas, eles estão bom ganho, olha só pessoal, Por isso que a gente fala que pegar uma informação é muito legal, não vim aqui sem, porque é meio perigoso, tá, é isso aí, vamos mostrar mais um pouco, talvez as imagens ficam um pouco enraçadas, porque a ventanha é forte, e a gente está mostrando aqui o que der para fazer aqui, é só terminar aqui, olha só isso aí, E aí vocês não conseguem ver quem mais, é o que nós quisermos passar para vocês aí, é o volume de água,